Oi gente, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje eu trouxe um DIY diferente, como eu costumo trazer aqui no canal. E ele vai ser um quadro feito com luz de LED. Então a função desse quadro vai ser além de decorar e iluminar aquele ambiente que você colocar ele. Legal, né? Ficou curioso? Então, bora aprender? Comecei esse DIY utilizando uma tela de pintura branca, que media 16x27cm. E em seguida já passei uma tinta em spray cinza clarinha, pra dar uma cor pra telinha. Eu passei duas demãos e esperei secar 12 horas. Após o período de secagem, eu virei a telinha ao contrário. Escrevi a palavra que eu queria com uma caneta azul normal. E depois peguei uma caneta permanente e contornei só pra ficar mais fácil de visualizar. Acabei lembrando que pra palavra não ficar ao contrário, eu tinha que escrever ela invertida do lado de trás. Então aí eu peguei novamente a caneta permanente preta e fiz o outro lado das letras. Fui demarcando com pequenas bolinhas toda a parte que iria ser furada pra passar o LED. Já com a tesoura, eu fui furando as bolinhas demarcadas pra ficar mais fácil de passar a luz de LED. Pra começar a decorar o quadro, eu usei dois pedaços de folha de sulfite e colei eles com fita crepe aí nas laterais. E em seguida já passei uma tinta em spray cor de rosa pra dar um charminho no quadrinho. Após a secagem, eu usei dois pedacinhos de cordões pretos e colei eles com a ajuda da cola quente e eu fiz isso pro acabamento entre as duas cores ficar mais bonito. Por fim, eu usei esse cordão de luz de LED pra trazer a ideia de iluminação e eu fui colocando cada luzinha no buraco que eu fiz com a tesoura. E aí é só ter um pouco de paciência pra colocar todas as luzinhas certinhas e depois o quadro já vai estar pronto. Música 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 E aí, gostaram do vídeo? Então deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês receberem notificação toda vez que eu postar vídeo novo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!